O primeiro pavilhão do leite vai reunir gerações de criadores na Expo Bacia Leiteira. Durante a 38ª Expo Bacia Leiteira, uma novidade promete valorizar a produção de leite no município de Batalha. O pavilhão do leite vai reunir produtores naturais da cidade com o objetivo de destacar o trabalho realizado por diferentes gerações de pecuaristas. Vai ser um evento muito bom, uma oportunidade de a gente mostrar nosso trabalho e também recordar um pouco da nossa história, dos nossos antepassados, pais, avós, bisavós, que foi onde surgiu essa cidade, que é uma das principais bacias leiteiras do estado de Alagoas. Esse animal é um animal de dois anos e meio, está parido agora no início de agosto e irá participar do evento nesse pavilhão do leite, como novilha. Isso é um trabalho que eu já venho desde 2008, mexendo com inseminação artificial e cada ano a gente vem colhendo os frutos. A comissão do pavilhão do leite conta como a ideia surgiu. O avô do Pepeu foi pioneiro em inseminação artificial na região. Foi quem iniciou todo o processo de inseminação, foi começado pelo avô dele, através do avô dele começou o trabalho de inseminação na região. Por isso que a ideia do pavilhão, onde tudo começou, a nossa história. Isso é muito importante porque resgata não somente a produção de leite, como também a história que vem por trás dela. O exemplo que nós podemos dar a isso é o resgate dessa produção, é o resgate desse amor, desse afinco pela produção. É comissão e ao mesmo tempo participantes, o Pepeu, o Ricardo e o Tonho. Porque na realidade a gente não podia deixar isso passar em branco. A gente tinha expulsão de batalha, o gado solteiro na baia, aquele negócio frio, sem história, acontecia e ia embora ele. Mas não, graças a Deus surgiu a ideia, a gente vai fazer a mesma coisa, vai levar o gado, vai levar o leite, que é o produto ouro da nossa cidade, e contar a história. Então, fechou, fechou tranquilo, fechou com leite, fechou com história. Isso é muito importante. O presidente do Sindicato Rural dos Produtores de Leite de Alagoas, André Ramalho, ressalta a importância da ação para a Expo Bacia Leiteira 2021. Estou chamando ele do pavilhão da sucessão, porque vão estar presentes aí, os proprietários dos animais que vão estar aqui, das vacas, são filhos e netos, os precursores dessa região, pessoas altamente empreendedoras, que montaram isso aqui tudo. Eu acho que esse parque é o resumo de tudo que eles fizeram nessa região. Então, essa região existe hoje por causa daqueles empreendedores do passado e que incentivaram os filhos e hoje os netos. Então, esse pavilhão vai ser assim, eu acho que um ponto, é uma ideia muito boa, está todo mundo muito entusiasmado, muito bacana que a gente vai ver fotos do avô, do pai, do filho, do neto. Então, vai ser muito bacana isso. Quem for criador, quem for criador, quem não for, pode levar todos os seus familiares, prestigiados. Isso atesta a qualidade dos nossos animais, a adaptabilidade dos nossos animais e atesta também. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, você já sabe, siga o Alagoza Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!